Teve festa para as mamães na manhã dessa quinta-feira em uma creche no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Os 200 pequenos atendidos pela unidade emocionaram quem participou do evento, né? A gente acompanhou esse momento e a reportagem está aqui, pode balançar. Nessa creche no bairro Turmalina, em Governador Valadares, a semana que antecede o Dia das Mães é bastante aguardada. Logo cedo, as crianças com a ajuda das professoras organizaram homenagens para as mamães. A homenagem das mães foi dividida por turma, então hoje nós estamos prestando, os professores prestando homenagem às nossas mães. Temos um café delicioso para as mães após essa homenagem. Todos os anos eles fazem sempre o melhor e como sempre eu fiquei muito emocionada em poder estar aqui, né? Nesse momento especial com o meu filho aqui. A gente quer mãe, tirar um tempinho para vir cá ver as crianças, é prazeroso. Quase 200 crianças são atendidas na creche Brilho por cerca de 50 profissionais. São 29 anos atendendo o bairro Turmalina e região. Atendemos as crianças de 7 meses a 3 anos de idade. São 198 crianças atendidas gratuitamente em parceria com a Prefeitura de Valadares. Para celebrar o 29º aniversário, a creche organizou uma confraternização para a comunidade, que será no dia 24 às 19 horas. O evento contará com apresentações dos pequenos e um sopão. E por isso a creche está recolhendo doações. Sogistamos também a todos, né? De Valadares, a toda a nossa comunidade, para que possa estar doando também macarrão, carne, legumes, para que a gente pode proporcionar ainda um sopão ainda melhor. Na homenagem, a emoção tomou conta das mamães presentes na apresentação. Marcela, mãe de primeira viagem, não conteve a emoção. Primeira filha, já me emocionei ali, estou tentando não chorar, mas é muito difícil. Porque assim, como a gente que uma é primeira filha, então assim, não tenho nem o que falar. É muito bonito. Não tem mais. Tia, mamãe. Beijo, mamãe. Beijo, beijo. Mamãe, tia. Mandou tchauzinho para a gente lá, na homenagens belíssimas, as mamães, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.